Boa rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, temos atualizações sobre a Série B, hoje saiu o calendário do esporte na Série B e a gente vai fazer aqui uma projeção de tabela do que o esporte tem que fazer ali em cada jogo basicamente pra conseguir um acesso pra Série A da próxima temporada, tá? O esporte que encerra a Série B na última rodada contra o Sampaio Correia na Ilha do Retiro, tá? No ano passado a gente encerrou a Série B contra o Vila Nova lá em Goiás, agora a gente encerra a Série B contra o Sampaio Correia na Ilha do Retiro e a gente espera que o esporte consiga o acesso pra Série A, que seja na última rodada ou na penúltima ou na antepenúltima, contanto que o esporte suba, tá de excelente tamanho, não tô nem aí pra jogar bem porque a gente já viu o que aconteceu na última temporada, Vasco não jogou absolutamente nada, o Bahia apresentou um futebol paupérrimo, o Grêmio também em vários momentos, um futebol horroroso, o único time que aprestou um bom futebol de fato foi o Cruzeiro que foi o campeão de forma disparada, tá? Só que a gente tem algumas atualizações aí sobre a Série B, não só sobre o calendário, tá? Mas também a gente vai passar aqui a manipulação que ocorreu na última Série B, um esquema de apostas ali envolvendo jogadores e apostadores, vamos também falar aí sobre a questão daqui, ó. O possível número de rebaixados ou de número de clubes que vão subir pra Série A poderia ser alterado pra essa temporada pra três clubes, são quatro, né, de modo geral, e poderia ser apenas três porque houve ali uma especulação que muitos clubes queriam essa mudança de quatro rebaixados e passaria a ser três. E, obviamente, pros times que subiriam da Série B pra Série A, diminuiria o número de vagas de quatro pra três. Primeiro sobre isso, ó, veja a nota oficial dos 20 times da Série B que foi unânime, tá? Por decisão unânime, os 20 clubes da Série B se juntaram contra a redução para três rebaixados, tá? Ó, os 20 participantes da Série B de 2023 decidiram por unanimidade em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 13, se posicionar publicamente contra a mudança na quantidade de acessos e rebaixamentos no Campeonato Brasileiro Série A, tendo em vista diversas matérias na mídia esportiva, indicando que alguns clubes pretendem propor a modificação do atual número de quatro clubes para três clubes. O posicionamento foi encaminhado para o presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues, na manhã de hoje, dia 14. Então, assim, como por decisão unânime, os 20 clubes da Série B se mostraram contra isso, eu acho pouquíssimo provável essa alteração ali de números de clubes rebaixados ou de times que vão subir e tal, ser alterados pelo menos pra esse ano de 2023, tá, rapaziada? Segunda informação, pra depois a gente detalhar aqui o calendário da Série B e fazer aquela projeção de tabela mais específica pro esporte, tá? Segunda informação, saca a estatística das campanhas dos times na Série B de 2023 até o presente momento, até ontem, na real, né, até o final do jogo de ontem, no dia 14 de fevereiro, que o Ceará conseguiu vencer do esporte por 3x2. O ABC, primeiro, tá, isso não significa que, ah, meu Deus, agora está tudo certo pro ABC, tá tudo errado pro esporte, tá tudo certo, não, não significa nada disso, até porque cada campeonato tem o seu grau de dificuldade. Campeonato Potiguar é uma coisa, Alagoana é uma coisa, Baiana é outra, Pernambucana é outra, Paulista é outra, então, assim, tudo muda muita coisa e o esporte também joga outros campeonatos, joga uma Copa do Nordeste, por exemplo, o Ituano não joga uma Copa do Nordeste, joga um campeonato paulista aqui também um campeonato muito difícil, então, não significa que por causa disso aqui está tudo certo ou que está tudo errado, mas vale a pena a gente colocar a estatística aqui em tela pra vocês, tá? O ABC tem 83% de aproveitamento, oito jogos aí, oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, tá? Só um detalhe, o único time da Série B que não perdeu até o momento foi o CRB, fez nove jogos, tem 77% de aproveitamento e ganhou seis jogos e empatou apenas três, o esporte que está na sétima colocação, o esporte que caiu nesse ranqueamento aí nos últimos três jogos, o esporte não conquistou nenhuma vitória, foram dois empates e uma derrota e, naturalmente, o esporte cai ali, sim, em questão de aproveitamento, o Atlético-NN, esse é o sexto, com dez jogos, sete vitórias, um empate e duas derrotas, o esporte, na sétima colocação, com onze jogos, sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. E detalhe pro Ceará também, né? Por exemplo, o esporte já fez onze jogos, o Ceará só fez oito ainda, então a questão do aproveitamento, o Ceará vai cair, esse 79% aí vai cair pros 77%, 72%, 70%, só basta o Ceará empatar um jogo, perder outro, já vai cair ali pra oitava, nona colocação ou sétima colocação, sei lá, dependendo da reação dos times aí e do próprio esporte nos próximos jogos, então, naturalmente, esse aproveitamento aí do Ceará vai cair um pouco, por quê? Ele tem menos jogos em relação a quase todo mundo aí, o Ceará, ele só tem mais jogos do que o Chapecoense, de resto, ele tem menos jogos do que todo mundo e o esporte é o time que tem mais jogos aí nesse início de temporada, tá? É, times que brigam aí pra subir, é o projeto, um Ceará, um Sampaio brigando pra subir, o esporte, o Atlético-NN, cadê o Atlético-NN aqui? Um CRB, é um time chato também, enfim, só pra passar a estatística aí pra vocês, tá? Agora, vamos pra informação, falando aí sobre a Série B, tá? Que teve manipulação na Série B. Já fiz um vídeo, uma parte 1 sobre esse caso ontem à tarde, tá? Vamos fazer a parte 2 agora. Manipulação na Série B, tudo sobre o esquema de apostas envolvendo jogadores e apostadores, tá? Segundo o Ministério Público, atletas seriam pagos para cometer pênaltis no primeiro tempo de 3 jogos na última rodada aí da Série B. Inclusive, um desses jogos, eu já vou descendo aqui um pouquinho, tá? Foi o jogo do esporte contra o Vila Nova, tá, rapaziada? Aqui, ó. Romário, quem são os envolvidos? Romário, ex-jogador do Vila Nova, e Mateuzinho, ex-jogador de Sampaio Corrêa, são os dois dos envolvidos, tá? Além dele, segundo o jornal O Popular, também participou do esquema o zagueiro Joseph, da Tombense, e o volante Gabriel Domingos, do Vila Nova, que teria emprestado a conta bancária para Romário receber o adiantamento, tá? Quem fez a denúncia ao Vila Nova? O Vila Nova, quando ele e Romário atuava, fez a denúncia ao Ministério Público. O presidente do Vila, Hugo Jorge, afirmou que tomou conhecimento do fato por pessoas de fora do clube e que passou a ir atrás dos envolvidos, tá? Vou descer aqui um pouquinho com vocês, ó, os jogos Vila Nova Esporte, Sampaio e Londrina, Criciúma e Tombense. Esses foram os jogos, tá? Sobre a questão dos valores, tá? Ó, primeiro, há a possibilidade de outros jogos terem sido manipulados? Sim, o Ministério Público vai continuar a investigação ainda para detectar se outros jogos foram manipulados. Gente, é quase que certo que sim, tá? Porque esse questão de apostador e tal, que entra em contato com o jogador, isso é velho, tá? E com a facilidade que tem hoje de você, dos jogadores apostarem e tal, e ter esquema ali por trás, amplia ainda mais o leque para acontecer esse tipo de manipulação aí nas partidas, tá? Ó, como funcionava o esquema? Os jogadores envolvidos deveriam cometer pênaltis no primeiro tempo, dos três jogos em questão, para que a aposta fosse vencedora. Dos três jogos investigados, apenas em Vila Nova Esporte não houve marcação de pênalti no primeiro tempo, já que Romário não foi relacionado para a partida, tá? Como no jogo do Vila não houve pênalti, mas houve o pagamento do sinal de 10 mil reais para o jogador envolvido, o apostador passou a cobrar excessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que nos outros jogos houve pênalti e os atores envolvidos esperavam receber cada um 150 mil reais. Maior do que o próprio salário deles, tá? Explicou o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás e tá aí, toda a matéria do GE tá completa aí para vocês. Quantos apostadores projetavam faturar? A estimativa era de 2 milhões de reais, velho, bizarro, 2 milhões de reais. Quantos jogadores receberiam? 150 mil reais no total, sendo 10 mil como adiantamento e 140 mil, lógico, após o êxito da aposta, né? Enfim, e houve os pênaltis, eu nem me liguei nisso, tá? Que tem acontecido 2 pênaltis ali na última rodada da Série B. Alguém foi preso? Sim. Um empresário foi preso temporariamente em São Paulo, suspeito de ser responsável pelas apostas e de intermediar contato com os jogadores, tá? Bom, gente, e tem toda a matéria aí do GE, tá? Mas acho que tá bem claro isso aí para todo mundo. Onde estão os jogadores? Romário foi dispensado pelo Vila? Enfim, tem toda a matéria aí completa, tá? Mateuzinho que fechou que o São Paulo correu aqui, por sinal. Mateuzinho, excelente lateral direito. No meu ponto de vista, o melhor lateral direito da última Série B. Jogando com a camisa de Sampaio Corrêa, jogou muita bola, mas teve esse rolo aí da aposta esportiva, né? Bom, agora de fato, vamos fechar aqui o vídeo para a gente projetar a tabela, tá? E passar todo o calendário do esporte na primeira rodada. Aqui, ó, repostando a tweetada do perfil central da ilha. Primeiro turno do esporte na Série B. CRB fora. O esporte estreia contra o CRB lá, em Alagoas. Jogo dificílimo. Vila Nova, no caso, Novo Horizontino, Tombense, Guarani, Ituano, Botafogo, Criciúma, ABC, Londrina e por aí vai. Os seis jogos que o esporte vai tomar de punição nessa Série B, dentro de casa, logicamente, ó, Vila Nova, Tombense, Guarani, Botafogo de São Paulo, ABC e Havaí. Esses são os jogos que o esporte vai tomar punição, tá? Da perda do mando de campo em três jogos e os outros três presença de público feminino, tá? Mulheres e crianças é que poderão comparecer em algum desses três jogos aí, que óbvio que ainda vai ficar estabelecido de forma mais detalhada aí pra todo mundo quando os jogos começarem, de fato, e chegar mais próximo das datas, tá? Então o esporte, até o jogo contra o Havaí, não vai poder ter a presença total do seu torcedor na Ilha do Retiro. Quando eu falo total, é todo mundo assim, de fato, né? Não só mulheres e crianças e não só o estádio vazio também, como vai acontecer em outros jogos, tá? Fato é o seguinte, gente, vamos projetar aqui tabela rapidez. Pra subir, número mágico, 64. Ou seja, primeiro turno 32, segundo turno mais 32, na teoria 64, você garante o acesso, tá? CRB fora, um empate a lucro. Vila Nova em casa, tem que ganhar. Novo Resulto no fora, um empate, tá bom. Tom Benci em casa tem que ganhar. Guarani em casa tem que ganhar. E tu ano fora, pode até se dar o luxo de perder. Botafogo de São Paulo em casa, tem que ganhar. Cris e uma empate. ABC ganha, Londrina perde. Havaí ganha. Até pode se dar o luxo de perder, talvez. Assim, um jogo ou outro vai perder naturalmente, então faz parte do show. Ponte Preta fora, um empatezinho ali. Ganha de Juventude em casa. Chape, um empate. Ceará em casa, ganha. Mirassol em casa é chato. Um empate ali contra o Ceará, uma vitória. Um empate contra o Mirassol. Um empate, barra a vitória contra o Mirassol aí, tá? Atlético-Guaniense fora. Um empatezinho ali no máximo. Vitória em casa, ganha. Sampaio fora perde, tá? Mais ou menos, essa seria uma projeção básica. Eu queria me alongar um pouco mais sobre isso. Acho que eu vou me alongar sobre isso aqui em live, tá? Acho que, inclusive, eu vou abrir essa live amanhã. Que dá pra gente destrichar muito bem isso aqui, tá, rapaziada? Muito bem mesmo. Pra gente, de fato, já simular uma pontuação do esporte. Mas, ó. Um, quatro, cinco, oito, onze. Aí, perde aqui. Ganha do Botafogo, quatorze. Vamos supor que perde pro Criciúma. Dezessete contra o ABC. Perde pro Londrina, vamos supor. Vinte contra o Havaí. Empata contra a Ponte. Mas não, perde. Ganha de Juventude em casa, vinte e três. Empata com a Chape, vinte e quatro. Ganha do Ceará, vinte e sete. Empata com o Mirasol, hipoteticamente, ou vice-versa. Vai a vinte e oito. E a Atlético ganha nesse fora. Vamos supor que empate, vinte e nove. Vitória em casa, trinta e dois. Basicamente, essa é uma projeção do primeiro turno decente do esporte. Fazer trinta e dois pontos, perfeitamente possível. Basta vencer os jogos mais fáceis em casa. E empatar ali um outro jogo além dos jogos fora de casa. E vai ter sempre, óbvio, uma, duas, três derrotas aí nesse primeiro turno. Enfim, gente, é isso por enquanto, tá? Último jogo do esporte na Ilha do Retiro contra o Sampaio na Série B. Esperamos que o acesso já esteja garantido pra que não tenha gente fartando na ilha, tá? Bom, deixa eu passar agora só aqui, rapidez, a tabela dos outros clubes da primeira rodada do campeonato da Série B. A gente vai ter o Ceará estreando aí contra o Ituano, fora de casa. Também lá em São Paulo, jogo duríssimo pro Ceará. O Guarani enfrenta o Havaí, Vila Nova Horizontino. Crisciuma enfrenta a equipe da Tombense. Mira só a Chape, Vitória pega a Ponte Preta, bom jogo. Sampaio Correa pega o Atlético Inês, bom jogo. Juventude Botafogo de São Paulo. Londrina e ABC, tá, rapaziada? Bom, basicamente é isso por enquanto, tá? Não vou me alongar tanto em relação a isso agora. Acho que em live dá pra me estrinchar um pouco mais isso. Tamo, Jô. Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!